Olá, bem-vindos ao nosso canal O Carrapato e a Mosquito. Tudo bem com vocês? Tranquilinho? Acho que eu derrubei alguma coisa ali atrás, né? Ah, está marcado aqui. É meus livros de consulta. Não, eu não estou doente, não. É consulta bibliográfica. Ou seja, eu tenho dúvida, vou ao livro, né? Olha aí, vocês já viram esse livro aqui, né? Que é um enciclopédia, enciclopédia ilustrada sobre os animais. Hoje nós vamos ver Pseudo-escorpião, Ressinula e Ácaro. Três aracnídeos impressionantes, que eu tenho certeza que vocês nunca viram. Outro livro muito legal é este daqui, que é Insetos e Outros Artrópodes da Floresta Tropical. Não, da Floresta Tropical Americana. Dentro dele, ele é quase todo focado em insetos, óbvio, né? Besouros, tudo aí. Percevejo, pulga. Só que, aqui no finalzinho, tem os outros artrópodes. Aranhas, escorpiões. E aqui tem a seção dos ácaros e outros aracnídeos. Por exemplo, só o Pseudo-escorpião são mais de 3.500 espécies já catalogadas. Agora, o bicho que eu vou mostrar para vocês, que está aqui dentro, ele é tão raro, tão raro, tão raro, que o que eu estou segurando... Eu afirmo para vocês que são espécies novas. Ué, mas como assim? Primeiro, eu estou com dois livros aqui, muito bons e recentes. Os dois livros, só por curiosidade, são em inglês. Nenhum dos dois menciona o Ricinula. É uma ordem pouco estudada. Posso quase que afirmar que é uma das ordens menos estudadas entre os aracnídeos. No mundo, se conhece apenas 17% das espécies de aracnídeos no planeta. Pouco mais de 120 mil espécies. Os cientistas acreditam que tenha mais de 600 mil espécies de aracnídeos. E eu estou segurando aqui nas minhas mãos, que eu encontrei debaixo de tronco aqui onde eu estou, Ricinula. Ricinula? É. Vocês vão ver como que é um aracnídeo diferente. Está curtindo os vídeos? Curta aí para não esquecer. É, não, se não curtir eu não vou continuar. É, é sério. Pessoal, não é. Quando você curte o YouTube, ele divulga mais o nosso vídeo. E se você compartilha, ele mostra para os seus amigos também. Isso é muito bom e nos motiva a estar sempre fazendo novos vídeos para vocês. Ok? Vou mostrar aqui no meu laboratório improvisado. Está meio que bagunçado aqui. Essa aqui é uma faca para proteção. Está vendo aqui? Estes são os Ricinulae. Uma colônia de Ricinulaeidios. Provavelmente espécies novas. Não possui óleos. Eles são carnívoros, podendo se alimentar de outros insetos, principalmente larvas e pequenos besouros. Eles, como todos os aracnídeos, possuem quatro pares de patas de cada lado, como a gente pode observar. Esses mais clarinhos, provavelmente, são ninfas. E são as larvas dos Ricinulaeis, ou seja, o estágio imaturo. Eles possuem o cefalotórax e o abdômen bem definido. Eles vivem no chão da floresta para se proteger do sol, porque senão eles podem se desidratar. Eles são rápidos, pequenos. E já foram considerados um dos grupos mais raros do planeta Terra. Mas são muito abundantes aqui no norte da América do Sul, principalmente na Amazônia. Já os pseudo-escorpiões, são falsos escorpiões minúsculos. Eles vivem, às vezes, atrás de casca de árvore. Para você saber se tem no seu quintal, é só puxar uma casca de árvore, que eles podem estar escondidos ali atrás. Eles vivem em pequenas colônias. E, como eu já falei em outro vídeo aqui, eles podem fazer a matrifagia. Os filhotes com a minha mamãe. São bem rápidos e minúsculos. São muito pequenos. Já o ácaro, do mesmo grupo dos carrapatos, este daqui é um dos maiores do mundo, que é o ácaro vermelho, ou ácaro aveludado. Olha como ele é bonito. Ácaros se alimentam, além, é claro, de sangue, podem se alimentar de seiva de plantas, sendo considerados fitófagos, e outros podem ser detritivos. Olha como esse é bonito. É um vermelho, quase alaranjado. As patas dele são longas. Este é um ácaro encontrado no chão da floresta amazônica, um dos maiores do mundo. E, claro, para finalizar, os Ressinulei, um dos aracnígeos mais raros do planeta Terra que vocês estão conferindo aqui. Não é, Flávio? Impressionante, hein? Tanto o Ressinulei, o Pseudo-escorpião e o Acro, aquele acro vermelhinho, muito legal. Já tinham visto coisas assim? Os aracnídeos são um dos grupos menos estudados no planeta Terra. A maioria das pessoas só conhece as aranhas e os escorpiões. E agora você também sabe que o carrapato é um aracnídeo. Assim como o ácaro, o Pseudo-escorpião, o Ressinulei, o Opilião, o Amblypige, que são aracnídes comuns aqui na região amazônica. A maioria deles são predadores. Alguns têm veneno. Outros se alimentam de baratas. Outros são hematópicos. O carrapato, por exemplo, se ele encontrar uma mão, ele vai chupar sangue e, claro, pode transmitir doença. Então esses aracnídeos vivem aqui na selva amazônica. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não percam as nossas próximas aventuras. Assistam às playlists antigas. Está cheio de playlist recheada de informação. Tem uma nova agora que é a Artrópodes. Onde vocês podem conferir todas essas informações sobre esse mundo mega-diverso que são as Artrópodes. É isso. Vou ficando por aqui. Quem sabe no próximo vídeo não tem novidade. Ah, tem sim, hein? Tem um bicho extremamente raro, que também é uma espécie nova. Mas só no próximo vídeo. Então não perca, curta, compartilhe, divulgue e mostre os vídeos para as crianças, hein? Muito obrigado. Se sintam abraçados a todos vocês. E até o próximo. Tchau.